Não morre em sua cor, se envelheceu O tempo lhes mostrou em preto e branco A olhar o mundo inteiro e colorido Apenas não contou seu jeito franco Detencionar da vida este sentido Viver, viver é muito mais do que estar vivo É sim deixar caminhos e perências É aprender com o tempo e seus motivos Que a vida, a vida é o que se faz nesta existência Diz que orar da vida este sentido Quem viu o ar por ele em semente E agora olhos frutos bem maduros Entende que plantamos simplesmente Aquilo que colhemos para o futuro